A cultura da Ilha do Fogo ficou hoje mais pobre com a morte do compositor, intérprete e músico, mais conhecido por Puchota. O artista faleceu esta tarde no Hospital Regional do Fogo, onde estava internado há vários dias, aos 60 anos de idade. Puchota ingressou no mundo da música desde até em realidade. Fez parte do grupo Raiz de Ilha do Fogo nos anos 90. Depois seguiu carreira solo e sempre que subia ao palco era acompanhado por Nenelo e banda. Puchota, que era compositor, intérprete e músico, era um dos artistas mais genuínos da Ilha do Fogo e de São Felipe em particular, pois abordava sempre aspectos relacionados com a vivência social através de críticas. As suas composições foram interpretadas por artistas como Neuza de Pina e Assol Garcia, Alice e a sua música mais conhecida. O seu único CD a solo de ar-fogo, um canegabo, foi lançado em 2017 e foi gravado entre Fogo e Estados Unidos da América com Maneire Brava e Zé Laço.